Eu queria conversar um pouquinho, e por isso que estamos aqui, sobre como tratar a síndrome dos ovários policísticos sem necessariamente passar pelo uso do anticoncepcional, ou até como associar o anticoncepcional com algum outro método, né Sérgio? Perfeito, meu amigo, perfeito. O que a gente tem que mostrar também, né Andrea, falar um pouco, é que cada vez mais pacientes, cada vez mais clientes têm chegado ao nosso consultório, têm chegado ao ambulatório, têm chegado às clínicas perguntando, Doutor, eu quero tratar a minha síndrome dos ovários policísticos, né, mas só existe tratamento para ela com anticoncepcionais, porque eu estou há décadas, ou seja, tem pessoas que a gente pega, né Andrea, utilizando há 10, 20, 30 anos, os contraceptivos orais combinados, e logicamente qualquer medicamento que venha, por exemplo, a bloquear de uma forma importante hormônios do nosso corpo, e o anticoncepcional ele tem esse grande objetivo, uma vez que ele pretende exatamente uma contracepção, né, ele impede a mulher de ovular, então para impedir a mulher de ovular, ele tem que realmente bloquear hormônios importantíssimos para o funcionamento, o ciclo menstrual da mulher, impedir que essa mulher ovule. Esse é o mecanismo principal, né, desses medicamentos. Mas, ao mesmo tempo que ele traz o impedimento da mulher engravidar, ou seja, realmente faz com que essa mulher atinja o seu planejamento agora naquele momento de não querer engravidar, ele traz, com toda certeza, uma série de alterações, né, de efeitos colaterais, e até mesmo complicações, pelo bloqueio destes hormônios, bem como o aumento de outros hormônios, né. Então, isso daí é de fundamental importância, a compreensão, não somente pelo público para o qual a gente vai trabalhar, para melhorar a SOP, mas também é importante para todos aqueles profissionais que lidem com a SOP, não é, André? Então, quando a gente fala hoje que há uma quantidade crescente, uma população crescente de mulheres que chegam ao nosso consultório querendo um tratamento não alternativo, a gente não vai falar de tratamento alternativo porque a gente não conhece de tratamento alternativo. Eu e o André, a gente conhece de tratamento alternativo ou alternativas de tratamento baseada em evidência científica, tá, e que possa realmente, que pode realmente substituir os contraceptivos orais combinados, porque essas informações, na verdade, né, André, já existem. O que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, eu e o André, é aliar o que a gente aprendeu na nossa prática, de anos, atendendo centenas, milhares de pacientes, tentando melhorar o seu estilo de vida, tentando se livrar de medicamentos que possam realmente diminuir bastante a sua qualidade de vida, provocar efeitos colaterais, interferindo no seu relacionamento social, interferindo no seu relacionamento marital, com seus filhos, com a sua performance física, a sua performance mental. Então, é isso que a gente quer passar pra vocês, que sim, existe, sim, caminho, ou a gente pode dizer, caminhos que se cruzam em um só, com um único objetivo, fazer, tratar e até mesmo, que a gente vai mostrar, né, André, condições pra isso, prevenir a síndrome dos ovários polifísicos. Há condições disso, sim, a partir do momento que o profissional médico, ele consiga realmente entender toda a etiopatogenia da síndrome dos ovários polifísicos, que eu e o André praticamente não dormimos para preparar quase 50 aulas. E se a gente for realmente falar na prática, tem aulas ali que valem por mais de 50 aulas. Com certeza. Também na complexidade, não na forma de compreender, porque a gente fez o contrário, já que a gente sabe que a maioria das pessoas não tem tempo mais, né, André? Pra estudar, tem que atender no consultório, cuidar da família, cuidar do casamento, viajar, né, fazer exercícios físicos. Então, o tempo hoje é muito reduzido. Então, eu e o André, a gente preparou realmente esse curso de uma forma resumida, uma forma que importa realmente... Completa e direta, né, Sérgio? Completa, direta, resumida e de uma forma que você possa não perder tempo e aprender muito. É isso o grande objetivo que o André quer para todos vocês. E é muito engraçado que você tocou num ponto que é particularmente interessante, porque sempre que a gente fala assim, olha, a gente não faz um tratamento apenas convencional. Então, vem na cabeça das pessoas, ah, então fazem um tratamento alternativo. E essa história de tratamento alternativo leva uma falsa impressão de que é uma bruxaria, é uma alquimia, é uma coisa que sai da nossa cabeça, né? Não, ele não trata igual a todo mundo. Ele trata diferente porque ele criou um método. Não, não criei absolutamente nada. Eu, infelizmente, não tenho essa genialidade de criar nada. Assim como o Sérgio também não. Mas a gente se dedica muito a buscar na fonte dos trabalhos científicos de forma contínua e atualizada, porque vocês sabem que o conhecimento médico é a coisa mais dinâmica do mundo. O que a gente diz agora, talvez terça-feira, quando vocês forem assistir a nossa aula sobre esse tema, a gente já esteja modificando, porque já saiu alguma evidência científica nova de que não é exatamente assim. Então, esse dinamismo que leva com que a medicina seja essa ciência das verdades transitórias, então, sempre a gente tem que reatualizar o que a gente está dizendo, faz com que a gente se preocupe diariamente a trazer, como o Sérgio disse, alternativas de tratamento, mas que, obviamente, são baseadas em estudos científicos. Eu não tirei nada da minha cabeça. Estou vendo que tem várias pacientes minhas aqui. Essa semana eu tive a grata felicidade de atender mais cinco pacientes minhas com SOP, que já tinham até feito fertilização e não tinham gravidade, e engravidaram só com essas estratégias que a gente adotou dentro do tratamento. Então, isso é uma coisa que... Exatamente, André. Essa semana eu completei, eu saí sem terceiro ontem, saí do consultório, dizendo assim, obrigado por conseguir realmente êxito em algumas... em melhorar a qualidade de vida e fazer com que a paciente atinja os objetivos dela. Porque, às vezes, eu até comentei com um esses dias, eu estava dando aula para os meus alunos aqui, aí eu disse, olha, quando você prescreve um anticoncepcional para uma paciente com SOP, e apenas ele, sem nenhuma orientação dietética, sem nenhuma orientação em relação à mudança de estilo de vida, sobre padrão de sono, você resolve o seu problema, o problema do médico. Ou seja, deixe a paciente tomando isso para o resto da vida e pare de encher meu saco. Mas você não resolveu em nada o problema da paciente. Então, a gente tem que inverter essa ótica. O que a gente precisa, o nosso foco de tratamento é, vamos inverter e tratar a paciente. Não fazer com que eu disse, ah, menos um, vai embora quando você quiser engravidar. Daqui a pouco você volta a me procurar. Ou daqui a muito, daqui a cinco, dez, quinze anos. Então, esse não é o objetivo. As pacientes, elas precisam ser tratadas. E elas precisam ser tratadas baseadas no estágio da doença que elas se encontram, baseado nos objetivos daquele momento dela, se ela quer engravidar curto, médio, longo prazo. Isso tudo precisa ser levado em consideração. E por isso que o tratamento, ele é individualizado. Não existe uma receita de bolo pronta. Tem um SOP, tome aqui, a receita é pronta. Nessas caixinhas de perguntas, uma paciente diz assim, doutor, a minha consulta última demorou em torno de dois minutos. Eu disse, eu tenho um SOP. Ele está tomando qual remédio? Ela disse, X. Ele resolveu, ela disse, não. Então, tome isso. Está aqui. Então, assim, apenas isso, isso infelizmente não resolve, não resolve a vida da paciente. Ela precisa entender a doença. E os profissionais precisam cada vez mais se dedicar a entender a doença. A gente precisa explicar para a paciente o que é que ela tem para que ela possa ter adesão. E isso, mais uma vez, a gente não está dizendo que não pode, que o anticonceptor não faz parte do manejo da doença. Isso pode sim, de forma individualizada, por um tempo curto, pode sim ser utilizado. Mas isso não é o único tratamento. Isso é que é o mais importante.